Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje é segunda-feira. Gente, o dia tá tão gostoso, tá tão assim, sabe? Maravilhoso esse tempo. Tomei um banho bem tomado. Tomei um banho, passei ali um protetorzinho rosto, né? Um protetor solar. E, gente, coloquei uma roupinha bem confortável, uma blusinha. E uma calça. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, gente. Calça e uma blusinha. Um pouco mais apresentável, né, aqui pra vocês. E hoje é segunda-feira, como eu falei, já vai dar cinco e meia da tarde, vocês acreditam? E aí eu descansei bastante hoje, porque hoje eu tô de folga. Acordei super tarde, como vocês sabem, né? Dei uma descansada. Almoçamos, dei uma descansada. Davidson está no trabalho, daqui a pouco ele tá em casa. E aí eu vou fazer aqui, rapidinho, um chá de amendoim que havia me pedido. E eu vou fazer, gente. Primeira vez que eu vou fazer chá de amendoim, vou mostrar aqui pra vocês. É bem simples de fazer e bem gostoso. Depois que eu fizer o chá de amendoim, ele chegar, a gente vai no mercado. A gente vai no mercado fazer compra. E aí, o que eu vou fazendo aqui eu gravo pra vocês. Não sei se lá no mercado eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Mas, como eu sei que vocês gostam de receitinhas, eu vou mostrar aqui pra vocês fazendo esse chá de amendoim. É bem gostoso tomar, né, gente? À noite, nesse friozinho. O frio chegou com tudo, né? O friozinho tá bem gostoso. Pra tomar um chá de amendoim, um caldo. Bom demais, né, gente? O tempo tá bem gostoso. Coloquei umas roupas pra lavar. Essa receitinha é bem simples de fazer. Ignorem ali o barulho da minha máquina centrifugando a roupa. Nessa receitinha vai amendoim. E aqui eu comprei já a farofa já pronta, tá? Aqui tem um quilo, mas eu não vou usar um quilo. Eu vou usar umas 200, 300 gramas no máximo que pede a receita. Eu vi essa receita no Instagram. E aí eu vou reproduzir aqui no canal, porque é a primeira vez que eu tô fazendo. E aí eu vou testar ela. A moça usa metade de um leite condensado. Vou usar um pouquinho a mais. Mas eu não vou usar a caixinha toda, tá? Uma caixinha de creme de leite e um litro de leite. A gente vai colocar todos esses ingredientes na panela e levar ao fogo. Então eu já vou agilizar aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui a panela. E aí vamos colocar, né, os ingredientes na panela. Eu vou cortar aqui. Aqui o leite condensado. Na receita ela não coloca a caixinha inteira, gente. Eu tô na dúvida aqui se eu vou colocar a caixinha inteira. Aqui tem um pouquinho a mais da metade, tá? Da caixinha de leite condensado. Eu ia colocar uma caixinha inteira. Porém, estou com medo, né, de ficar muito doce. Vou colocar o creme de leite. Uma caixinha cheia. Ó, gente. Vou colocar uns 300 gramas aqui, ó. De amendoim. Aqui tem um quilo, né? Ó, vou colocar mais um pouquinho. Aí aqui, gente, esse amendoim, como eu falei pra vocês, já tá triturado já. Mais um pouquinho, tá ótimo, né? Ó, esse amendoim aqui, ele já tá triturado. Já comprei? Sim. Comprei, dá uma caixinha aqui na minha cidade, esses ingredientes. Na verdade, só o amendoim. Aí, gente, depois do amendoim, vocês estão vendo que estão bem recheados, né, de amendoim. Vou colocar um litro de leite. Tomara que dê, né? Mas aqui é a panela dele, porque tá achando essa panela muito pequena. Ó, gente, coloquei um litro de leite. Aí eu vou mexer aqui. E vou levar ao fogo. Daí não vai açúcar, nada disso, tá? É só esses ingredientes aí que eu mostrei pra vocês. Vou mexer bem aqui, né? E levar ao fogo. Ó, gente, coloquei aqui no fogo. Dissolvi bem aqui antes de ligar, tá? Fogo médio. E aí eu peguei um fuê pra mexer melhor. E aí, gente, nessa receita, como eu falei, a moça coloca 200 gramas de amendoim. Eu coloquei um pouquinho a mais, tá? Mostrei pra vocês ali. E aí, gente, ela coloca uma pitadinha de sal também. Pra dar uma realçada no sabor. Daí eu vou colocar aqui uma pitadinha de sal. E aí ela fala que quando levantar a fervura já pode desligar, que já tá pronto. Então, esse chá de amendoim, ele é bem simples de fazer, tá? Simples, simples. Bem fácil. Já dissolveu bem aqui, né? E aí minha máquina ali apitou pra me estender as roupas, ó. Apitou lá pra estender as roupas. E eu tô aqui fazendo chá de amendoim. Tem que estender as roupas ali. Eu acho que não precisa ficar mexendo, né? Só dissolver, levar ao fogo, esperar ferver. Que aí tá pronto. Ó, gente, o amendoim que eu tô usando é dessa marca aqui. A farofa, né? De amendoim. E olha a quantidade que eu usei, gente. Eu usei mais de 200 gramas. Usei quase meio quilo aqui, né? Meu Deus, será que eu exagerei, gente? Não, não usei meio quilo também, né? Eu usei... Eu acho que eu usei uns 300 gramas aqui de amendoim. Usei um litro de leite, como eu mostrei pra vocês. E é isso. Vamos ver se vai dar certo, né? Será que eu exagerei, gente, no amendoim? Agora eu fiquei na dúvida. Que é a primeira vez que eu faço. E aí eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui também. Pra realçar o sabor. Porque eu tô com medo de ficar muito enjoativo, né? Porque eu não usei... Aqui, ó. Uma pitadinha de sal. Eu não usei, gente. Eu não usei a quantidade exata lá dos ingredientes, né? Que ela pede. Eu não usei a quantidade exata. Então, o meu medo agora é de não dar certo. Mas eu espero que dê certo. Porque recheado de amendoim, meu fio, vai ficar. Isso aí eu tenho certeza. Ó, gente. Levantou fervura. Eu vou desligar. Mas que derrame, né? Ó. Vamos ver, né, gente? Se ficou bom. Ó, meus amores. Tá pronto. Gente, tá com a cara bonita, hein? Não tá com a cara bonita esse chá de amendoim? E agora eu vou experimentar com vocês. Tá bem quente. E eu gosto assim, gente. Eu gosto assim, bem quentinho. E é assim, né, gente? Quando a gente esfriou, a gente já procura fazer um caldinho, fazer alguma coisinha assim pra esquentar nesse frio, né? Porque tá um friozinho assim. Hoje tá leve, sabe? Hoje tá um friozinho leve. Aqui na minha cidade não faz aquele frio. Pelo que estão falando, né? Esse ano vai estar mais frio. A gente procura fazer alguma coisinha assim pra esquentar nesse frio, né? Agora vamos experimentar. Hum, gente. Delícia. Muito bom. Gente, tá gostoso demais. Pô, uma delícia. Sério mesmo. Sem brincadeira. E não ficou enjoado, tá? Do jeito que a gente gosta. Eu acho que se eu tivesse colocado menos leite condensado, tipo assim, se eu tivesse colocado metade só da caixinha, ficaria sem graça, sem doce, sabe? Mas ficou assim, no ponto exato. Não ficou tão enjoado, não ficou doce demais, sabe? E aí, gente, ficou no ponto certo, ponto exato aqui, ó. Hum. Muito bom. Nossa, gente, que delícia. E já tinha um tempo, assim, que eu não tomava mais, né? Esses chás de amendoim. Esses dias eu tomei um caldo lá na casa da minha mãe. Caldo delícia também, o caldo que ela faz. Caldo de frango. Minha vitamina tá aqui. Eu não tomei ainda hoje. Tem que tomar todos os dias, né? Eu tô tomando essa vitamina pro cabelo. E aí, gente, meu cabelo já cresceu bastante a rariz, ó. Como que já tá ficando peru, né? Aí vai crescendo, vai ficando... Bem grande, vai ficando esquisito já, né? Já vai pedindo, assim, a selagem de novo. E aí eu tenho que ir. Mês que vem já vou fazer novamente a selagem. Meu cabelo cresceu bastante. Parou, assim, 85%, 90%, gente. A queda dele. Tava caindo muito. Eu havia falado pra vocês aqui no vídeo, né? Esperando dar uma esfriadinha aqui pra me tomar. E aí... Meu cabelo, gente, ele tava caindo demais, demais. Até meu esposo me falou que ele tem percebido que tem caído menos. Porque todas as vezes que ele ia limpar a casa, tinha muito cabelo no quarto, muito cabelo no banheiro. Apesar que eu sempre tenho mania de tomar banho e lavar o cabelo no banho, né? Tipo assim, no banho completo. E aí eu sempre tirei, né, gente? Aqueles cabelos. E saía bolos e bolos de cabelos. E aí por todo o canto da casa tinha cabelo meu. Era impressionante isso. Tão de cabelo. E realmente, gente, isso aqui não é marketing, tá? Realmente resolve. Tô falando aqui pra vocês. E eu tô na segunda, né? Na segunda... No segundo potinho. Eu havia até mostrado em um vídeo aqui no canal, né? Pra vocês que eu tô tomando. E aí já tá acabando já. Já vou pro terceiro pote. E no segundo mês eu já consigo ver a diferença. A queda, né? Capilar aqui. Deu uma diminuída. Muito grande, sabe? Hum! Que delícia, gente. Que delícia isso aqui. Façam isso aí na casa de vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Os ingredientes certinhos. E eu exagerei aqui no amendoim. Mas ficou bem recheado, né? Porque como eu comprei o pó do amendoim já triturado. É bom dar uma aumentada aí, né? Não sei se tem diferença, gente. Mas eu acho que tem você comprar ele pronto pra você triturar em casa. E aí, no vídeo lá no Instagram, no vídeo que eu peguei essa receita, gente. A moça compra, né? Pra triturar o amendoim em casa. E eu acho que dá uma grande diferença, né? A gente fazendo isso. Triturar no liquidificador. E aí, como eu falei pra vocês, a gente vai no mercado comprar algumas coisas que estão faltando. Fazer compra como costuma ser longo, né? Gravar, parar. Vai demorar muito, gente. E a gente vai tentar ser mais rápidos hoje. Mais breve. Até porque é minha folga. E a noite, assim, a gente gosta de ficar... Eu e Deissa, a gente gosta de ficar junto. Assistir uma série. E nesses últimos dias, a gente tava muito viciada em Dorama. Gente, assistam aí na casa de vocês. Rainha das Lágrimas. É muito bom. Muito bom mesmo. A gente assistiu outro também. Que é Pousando no Amor. Infelizmente, no final, né? O casal, eles não ficam juntos por ser... Um ser do norte e outro ser do sul. Gente, essa série é boa também. É muito boa. E a gente ultimamente tá gostando muito, gente. A gente assistiu Dorama. Nós dois viramos Dorameiros aqui em casa. A gente tá amando assistir Dorama. Eu vou tomar aqui meu chazinho e vou estender minhas roupas. Que estão ali. No vídeo anterior também, né? Falando aqui das roupas, né, gente? Eu tô lavando as roupas no tanquinho. E só colocando na máquina pra poder enxaguar e centrifugar. Essa parte aí do enxague e centrifugação, né? Eu coloco lá na máquina. Pra fazer esse processo. Porque no tanquinho, as roupas, elas ficam mais limpas, né? Você colocar ali no tanquinho pra bater. Principalmente roupa de trabalho. Limpa melhor, né, gente? Hum... Muito bom. Nesse friozinho. Tomando um chá de amendoim. Assistindo Dorama. Não tem preço. É bom demais. Deixa eu ir ali agora, né? Estender as minhas roupas. E depois eu volto aqui com vocês. Meus amores, outro dia por aqui. E olha essa chuvinha, gente. Olha o tanto que choveu. Tá o tempinho tão gostoso. Tão frio. Assim, pra ficar na cama. Gente. E olha o dia que eu vou aparecer. Acho que três dias depois, gente, eu venho aparecer aqui no vídeo pra vocês. Vou mostrar pra vocês daqui de cima. Olha o tempo como é que tá, gente. Nubladão. Choveu bastante já. Tô ali lavando roupa. Tem algumas roupinhas pra lavar. Eu tô lavando. Olha a janela, gente. Toda molhada. Se eu não deixar fechada, molha todo o chão. Então tem que deixar fechada. Oi, gente. Olha o dia que eu vou aparecer pra vocês. Hoje é sábado. Apareci aqui alguns dias depois. Gente, eu só gravei pra vocês o chá de amendoim. Depois eu não gravei mais nada. E aqui estou eu com a minha cara limpa de novo. Hoje é sábado. Tá um tempinho assim chuvoso, fresquinho, gostoso. Bom pra ficar em casa. Mas hoje eu vou trabalhar. Tô lavando algumas roupas ali. Finalizando meu almoço. E é isso, gente. Aquela rotina de sempre, né? É aquela rotina, né? Todo dia a mesma coisa. Na minha folga eu gosto de descansar, ficar mais de boa, ficar mais tranquila. Tô com essa cara inchada. Acordei tarde, super tarde. Nesse tempinho gostoso. Coloquei uma costelinha aqui, ó. Pra descongelar. Coloquei também essas folhas de alface aqui de molho. Aí eu coloquei um pouquinho de água sanitária aqui, gente. Porque eu não tenho aquele produtinho de higienizar legumes, verduras. Eu coloquei um pouquinho de água sanitária. Aqui tá descongelando. Vou temperar. Passar uma água bem quente, né? E temperar com alho, sal, pimenta, páprica defumada e limão. Bastante limão. Vou levar na airfryer. E eu não poderia deixar de mostrar pra vocês essa belezura que eu ganhei, gente. A minha mãe me presenteou com essa chaleira. Ó, gente. A minha mãe me presenteou com essa chaleira. E eu escolhi. Essa é a chaleira da Mondial. Não falei pra vocês, né? O que aconteceu com a minha chaleira anterior. Aquela de vidro. Então, gente. Ela parou de funcionar do nada. Simplesmente do nada. Não quis mais funcionar. Dois, três meses que eu tinha usado aquela. Estragou, né? Aí minha mãe me deu essa. De presente. E aí eu tô fazendo o teste aqui com ela. Ela da Mondial. Tem um ano de garantia. Outra que eu comprei. Eu comprei na Shopee. Uma marca lá desconhecida que eu nem conhecia. E aí, sem garantia também, gente. Aí essa aqui, né? Tem garantia. Tudo certinho. Tudo bonitinho. O modelinho dela é uma gracinha. Eu amei. Vem o botãozinho, né? Normal de apertar. E ele é automático, tá? Ele desliga automaticamente. Aqui a tampinha. Ela é toda no inox. Ela tem esse biquinho assim com os furinhos por dentro. Olha que gracinha, gente. Levíssima. Aí ela tem um LED aqui na frente. Que mostra quando ela tá ligada. Mas eu amei ela. Amei. Já usei. Acho que eu já usei umas três, quatro vezes. Foi bem rápido. A chegada dela foi bem rápido. Eu tô amando usar ela. Ótima. Muito boa. Esquenta super rápido. Ó, gente. Coloquei água nela aqui. Agora eu vou ligar. E aí rapidinho ela ferve. Bem rápido, bem prático. E isso aqui ajuda muito, né? Que é... Isso aqui é maravilhoso. Eu falei fazer um arroz. Olha pra vocês verem. Quanto que é rápido. Já começa a fazer barulho. Aí... Rapidinho ferve. Ela desliga automaticamente nesse botãozinho. Aqui mostra que tá aliviada, né? Gente, olha aqui. Bem temperadinho. Eu passei água quente, bem quente. Esse barulho é minha refraia ali aquecendo. Passei água bem quente nela. Nessa costelinha. Coloquei bastante limão. Alhos picadinhos. Tão vendo? Coloquei páprica defumada, pimenta do reino, pimenta calabresa, sal. E é isso, gente. Tá temperadinha. Agora é só levar na air fray. Eu ia deixar algum tempo, né? Marinando nesse tempero. Porém, meu tempo aqui tá corrido. Como tô na correria, né? Já vou colocar na air fray ali, que ela já está bem aquecida. Vou colocar um pouquinho de óleo também, gente. Pra pegar bem o tempero, né? E eu vou colocar um pouquinho de óleo aqui. E levar na air fray. Deixar aqui uns 30, 35 minutos. Todo aquele caldinho, gente, do tempero, joguei por cima. Agora é só levar na air fray. Vou deixar aqui uns 30 e poucos minutos, gente. Eu vou olhando, sabe? Quando estiver bem douradinha, aí eu viro e deixo mais um pouco. Ó, meninas, tô fazendo um arrozinho aqui. Tinha deixado pré-conzido. Vou temperar um feijãozinho. Aqui eu coloquei alho. Um pedacinho de pimentão bem pequenininho. Coloquei o óleo. Sal e colorau. São os únicos temperos, gente, que eu uso. Fumaça. Que eu uso pra temperar meu feijão. Aí depois eu só venho com o feijão. Refogando. Arrozinho ficou pronto. Ó, gente, arrozinho branquinho. Não fiz muito arroz dessa vez, não exagerei. Tô fazendo macarrãozinho. E eu tô esperando o feijão ferver aqui pra mostrar pra vocês. Já deixo meu feijão cozido e só o tempero. E aí eu exagerei aqui um pouquinho, coloquei bastante água. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar, gente. Ó, gente, lavei bem lavadinho a salada, alface, escorri. E agora eu vou fazer a salada aqui, gente. Já tá a salada. Gosto de usar manga. Fala aqui se você também gosta. Saladinho. Ó, gente, almoçinho pronto por aqui. Eu passei tudo pras vasilhas pra me lavar, gente, as vasilhas. Lavei algumas, guardei. Não gosto de almoçar com vasilha suja na pia, né? E almoço finalizado. Já vamos almoçar. Feijãozinho. Arroz. Saladinha. E o macarrãozinho que eu fiz, ó, gente. Cremoso com milho e queijo. E agora vamos almoçar. Aqui chegou. Chegou o trabalho agora, né, amor? Agora, né? E agora a gente vai almoçar. Correria, sábado, né? Pra trabalhar. Você vai ter que trabalhar. Mas é isso. Fiz um suquinho aqui também de limão. Vou pegar os gelos ali e a gente vai almoçar. Daí ficou o fogão pra limpar. Olha a cor desse fogão. Tem que limpar. Finalizar ali, né, de lavar as vasilhas depois que a gente almoçar. Se eu não tivesse lavado as vasilhas adiantado, ia ficar muita vasilha aqui pra lavar, né? E aí eu tô esquecendo a costelinha. Tá no... Ó, gente, já tava esquecendo a costelinha que eu tinha deixado no micro-ondas, né? Eu tirei da airfryer pra lavar e coloquei ele dentro. E aí eu tinha esquecido, né? Mas eu tô mostrando aqui pra vocês a costelinha. Costelinha de porco. Ficou pronto. E é isso. Agora sim a gente pode almoçar. Não esquece de dar a costelinha. Tchau.